Hey pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio de Kingdom Hearts 3 E cara, como é bom dizer isso, é sério Eu sei que já estamos no episódio 5, mas... Pateta, eu vi, eu vi isso, não finge que você não estava dormindo, cara Eu vi você, eu não acredito Cara, esse jogo é cheio de detalhes Mas bom, no último episódio, nós chegamos aqui em Twilight Town E agora nós temos que ir exatamente Pra onde o Pateta falou, pra velha mansão Mas antes, deixa eu explorar um pouquinho essa cidade Pois ela é realmente um lugar especial pra mim E eu quero poder, pelo menos, em vídeo mostrar um pouquinho E depois em off, eu literalmente sugo tudo que eu puder nessa cidade Eu vejo todo o centímetro quadrado dela Mas antes, deixa eu só dar uma boa olhada aqui Eu acho que eu não deixei bem claro, mas no último episódio nós lutamos contra alguns Heartless e tudo mais E chegamos aqui, basicamente isso Muita coisa aconteceu Eu recomendo que vocês assistam quem não assistiu mais Isso daqui Exatamente, o que eu ia dizer É um emblema da sua... Por que eu não consigo tirar foto? Ah, ok Ah... E... X... O que eu tô pensando? O que eu tô pensando? Faz isso no vídeo Eu tenho que me contar e fazer esse in-off Porque eu estou procurando uma pessoa aqui nesta cidade Nem sei se está nessa cidade, mas olha só É um filminho Que legal, cara Só eu ali no... No avião Meu Deus, cuidado Sora Desvia desses raios, por favor Meu Deus, será que ele vai conseguir? Ok, ele conseguiu Bom trabalho Oh, a minha sombra aparece ali Que legal Ah... Eu poderia ficar aqui o tempo inteiro assistindo Eu realmente ia gostar muito Eu preferiria fazer isso daqui e gravar esse vídeo Mas... Eu tenho uma plateia para agradar Então vamos focar no que realmente tem que fazer Que é... Ir para a velha mansão Então... Cara, eu realmente quero muito explorar essa cidade em off depois Eu tenho muita coisa De... Eu tenho muitas dúvidas aqui desse lugar Coisas que mudaram, coisas que não mudaram Inclusive, esse lugarzinho aqui é a nossa direita Mas por hora O nosso foco é irmos até a mansão E parece que... Eu estou indo, Donald Eu estou indo Sim, infelizmente parece que esse é o caminho do esgoto Oh, meu Deus Tem Heartless aqui Vamos dar uma surra neles, pessoal Embora esses sejam os Heartless mais fracos, então Foi moleza Até para o Sora que estava super fraco Para falar a verdade Por favor, fica quieto, Donald Eu não quero ficar traduzindo você o tempo inteiro Mas... Como eu ia dizendo Até para o Sora que estava muito fraco no início Nós já conseguimos upar ele decentemente E agora ele está realmente mais forte E o Heartless ali de atração Será que eu quero usar uma atração aqui no meio do esgoto? Se eu trouxer aqui o navio pirata Isso ia ser trágico demais Então... É, melhor não Ainda mais porque eu não ataquei ele Então não dá para usar Bom, vamos continuar, então Eu não devo estar muito longe da saída daqui, né Espero que não O cheiro daqui está horrível Ah... Por favor, me diz que aqui é a saída Acho que é É Uh Cara, esse lugar está enorme Olha só para esses efeitos de luz Meu Deus, eu estou amando esse lo... Espera, o que? O que é isso? Oh... Eu juro que eu vou te salvar Olhem, Guine E desses Heartless de macacos Que eu detesto mais do que a minha própria vida Porque... Minha nossa, cara Como que eu odeio Me lembrar Da fase do Tarzan de Keenan Hearthstone Cara Não dá Eu não consigo Eu passei muito estresse em stream Jogando naquela fase Naquele mundo, na verdade, né É sério É ridículo Pelo menos para mim Eu sou muito ruim Mas Foi ridículo Foi a pior experiência de toda na minha vida Eu nunca fiquei tanto tempo preso em um mundo Ou em alguma coisa Em qualquer videogame Mas bom Eu espero que aqui não seja muito igual àquilo Nós demos uma surra neles com essa nova atração E... É Ela me surpreende muito Porque eu já tinha visto ela em trailers E... Sinceramente Ela não foi uma das mais legais até agora E eu ainda acho que a minha preferida foi Ai... Eu não sei se eu diria do navio Mas... Eu vou deixar isso para debate para vocês Enquanto isso Vamos dar uma surra Nesses Heartless de macacos Enquanto nós podemos Acabaram? Eu posso realmente pular, cara Que legal Pera, ainda tem mais ali? Eu achei que tinha acabado A música tinha parado E que... Que hora era aquela? Era o Donald? Eu acho que sim Tudo bem Vamos lá, pessoal Só mais um pouquinho Meu Deus Nada a ver Nada de mais um pouquinho Eles ainda estão aqui Eu vou ter que trazer Os reforços aqui Com o Counter Shield do Hercules E talvez Ter que apelar para o finish dele Eu acho que sim Porque tem muitos ainda aqui na fase Sinceramente Esse finish do Counter Shield É muito maneiro Mas muito maneiro mesmo, cara Olha só para isso Eu fico literalmente imune Esse tempo inteiro Não tem como tomar dano Até onde eu saiba E... Eu estou dando dano Para caramba, Yara Então... É uma ótima habilidade Que eu... Com certeza Eu vou querer usar Várias e várias vezes A não ser que tenha Outras parecidas e melhores Mas por hora Foi o suficiente Para terminarmos com esses Heartless Bem, cuidado A não é? O que... O que... O que... O que... O que... O que é? O que é? Esse pequeno filho está preso na sua cabeça. O que você cortou? O que é? Será? Ele está preso. Você sabe, talvez ele quer que você pegue a fruta para ele. Ok, isso é tudo bem, mas eu consigo fazer isso mesmo. Eu só preciso coletar a fruta? Ok, então. Então, o que você vai fazer com tudo isso, de qualquer forma? Oh? Hmm? Oh? Bem, ok. Você se cuidar de ir pra casa. Mãe Mãe! Até mais! Olha só cara, tá legal! Eu admito, é maneiro! Tem suas vantagens, é legal, é um ataque legal Eu ainda não sei exatamente qual o jeito mais eficiente de usar ele Se é só passar por cima dos Heartless e depois dar o Finish Mas... É maneiro, vai! Eu vou dar um crédito aí pra essa atração, ela é legal! E se eu ficar imune dentro dela também, ela é mais legal ainda Porque diferente do Pegasus eu consigo me movimentar durante ela Embora atrações sejam diferentes de Finish Do... De habilidades especiais da Keyblade Ainda assim é uma coisa ilegal... Ih, meu Deus, ali tá ela, cara! Ah, me deixa chegar logo na mansão, cara! Eu não vou usar a atração... Vou acabar usando isso, não sei Eu não quero ficar usando várias habilidades o tempo inteiro Para as pessoas acabarem se enjoando dela Ou eu me enjoar dela, mas... Se for preciso, eu vou usar Por enquanto tá tranquilo Vamos só tacar esse Shield Que legal, cara! Eu detestaria ter um Shield como uma arma, mas... Pelo fato dele realmente ser uma pessoa ofensiva Que tá atacando o Shield como se fosse um Boomerang Isso torna bem mais interessante pra eu jogar com isso e... Atende aos meus desejos de ofensividade Ahn... Aqui estamos nós Ser mais Heartless, por favor, diz que sim Sim, cara... Esse lugar traz lembranças e... Eu vou ter que curar um pouco a minha vida e meu MP Porque não foi nada fácil, enfim... Vamos finalmente entrar Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... É... Vamos lá... Ah... Que bom desculpa... O que você acha, galera? Este lugar é mais engraçado do que eu me lembro. Bem, eles dizem que esta mansão é assustada. O que você acha, galera? Não, afirma não. O que perguntando por aqui foi um total de descanso. Sim, esta mansão é a nossa última esperança. Vocês estão prontos? Um outro lugar de twilight. Um 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 lugar de twilight. Nós não podemos usar ela para chegar a outra cidade de Twilight Town. Por que não? Ela funcionou antes. Nós senti Sora lá. Bem, foi então. E agora. E não há outra maneira? Não que eu conheço. Great. Uh? Huh? Hello, Sora. Você não seria em frente de um computador. Huh? Well, sim. Mas como você sabia disso? Eu estava brincando com o computador de Ansem. Você sabe, para decryptar o código que estava deixando nela. E eu percebi que alguém tinha logado de outro terminal. Eu pensava que você fosse você. Oh, sim! O terminal de log. Você não sabe o que ele disse? Oh, e o que você faz? Eu não tenho uma ideia. Então, uh... É a única maneira de encontrar Roxas. Você tem que nos ajudar. A outra cidade de Twilight Town? E um transporte? Ok. Uma cidade virtual dentro do computador, feito de dados. Um dados de dados. Devemos. Devemos. Uh-huh. Nós vimos uma. Isso é o que usamos uma vez para investigar o jornal de Jiminy. Talvez eu posso fazer algo. Pense, vamos fazer uma rede de rede. Minha adressa aqui é... Ok, a compartilha está disponível. Huh? Você conseguiu fixar isso? Agora que nossos dois computadores estão se conectados juntos, eu posso controlar o terminal lá e mudar os privilégios. E Roxas? Sim. Para o mundo virtual completamente realiza, Ansem the Wise would ter incluído Roxas's full data na construção. Quer dizer, em algum lugar na sua máquina, há um log daquele data que... Uh... Basicamente, nós podemos decíper Ansem's code mais rápido, e nós podemos analisar a cidade virtual de Twilight Town enquanto estamos nisso. Ok. Great. Eu não posso computar, então faça isso. Obrigado que você está acompanhando. Não se preocupe, nós vamos lidar com isso. Chippendale vai me ajudar aqui, aqui no endo. Eu vou te chamar de volta as soonas nós conhecemos mais alguma coisa. Obrigado. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was re-completed like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexus and Zaldin. They went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Oh, no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Uh... Oh! I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah! See ya, Hayner! Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Oh! And since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share! No pretzel for pets. Hey! Hmm... Hmm... Oh! Muita coisa aconteceu lá dentro! Ahn... Eu acho que sim! É a única coisa que a gente tem pra fazer, então... Cara! Por que diabos do... Ah, meu Deus! Me deixa explorar! Ah! 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 Xemnas! 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 Well... Existe separatemente, Just fine! Hmm... Yeah! Yeah! You kind of got to goofy! Yeah! In that case, by all means... Nothing would please us more than Roxas' return, of course. You wish! He'll never answer to you again! Still so blind, a nobody is what's left behind, when one gives his heart to darkness. There is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? Oh... What? Go on, then. The shadows are never out of reach. Now, set your heart free! Wait! Sora! It's not darkness! Not if it helps him! Fico surpreendido como esses caras sabem da força do Sora! Sabem que ele literalmente derrotou todo mundo que eles já puseram pra enfrentar ele, inclusive eles! E eles trazem alguns cinco Heartless e outros cinco Nobiles pra enfrentar ele como se fosse fazer alguma coisa. A não ser que ele queira só testar as forças do Sora, ou sei lá, atrasar ele. Isso não tá servindo de nada, cara. Por que que vocês acham que coisas assim iriam, iriam fazer alguma coisa pra gente? Ah, 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 tá bom, talvez vocês queiram alguma coisa pra vocês, provar alguma coisa, mas, de qualquer jeito, vamos dar uma surra nesses caras, porque eu não tô pra perder tempo aqui, eu quero muito voltar logo pra cidade e ver o que que nos aguarda lá. Ah, eu disse que eu ia cortar batalhas, nenhuma até agora foi... Minha nossa, não! Essa era a atração que eu queria ter visto há muito tempo. Pelos trailers ela parecia demais, mas só jogando aqui agora, eu tô vendo que é melhor do que eu pensava. Olha só pra esse golpe final, cara, que legal! E ainda mostraram isso pro Anson e pro... e pros Eminence que eles devem estar assim. E, hum, essa criança e os seus companheiros estão derrotando os nossos Heartless Nobodies com xícaras gigantes. Qual deve ser o nosso próximo movimento? Tch, hum! Tch, hum! Tch, hum! Tch, hum! Ele disse, com todo o meu coração. Ok, então com todo o meu coração é. Eu estou saindo Roxas. Você está comigo? Donald? Goofy? Eu não sei o que Ansem e Xemnas gostam, mas eu acho que nós melhoramos dizer os outros para se cuidar. Ok, então. Vamos voltar para a cidade. Falou e disse Sora, vamos voltar e... QUÊ? Ok, eu juro. Eu não entendi bolhufas do que você disse, Donald, e... WTF, como que eu vou traduzir isso? Eu vou ver, né? Vamos tentar dar a play várias e várias vezes na edição para tentar entender. Por hora, eu só quero dar um lock a alguns desses Heartlands e acabar com a raça deles. Vamos lá, Sora! Passeando pelas paredes do esgoto, nós chegamos na cidade. Chegamos na cidade. Cara... Ai, meu Deus! Eu... 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 Eu sei que as caixas brancas e alguns cestos de frutas vão nos dar os ingredientes que nós precisamos. Já estamos com quatro, eu preciso de mais cinco. Então, hum, se eu fosse alguma comida, onde eu estaria? Na verdade, são comidas, é... são restos de comidas, né? Ele pediu coisas inusitadas e aquelas caixas brancas, eu já vi nessa daqui. Sim, eu já vi. Essas caixas brancas são basicamente comidas de delivery. Coisas do shiny box ou coisa do tipo. Então, estamos fazendo comida literalmente com restos. Muito obrigado, Linguine. Parece que vai ficar delicioso. Será que não é comida, mas serve pra mim. Uh, tem uma aqui embaixo. Bem perto do filme que eu deveria estar assistindo. É sério, é uma droga. Opa, tem outra aqui também. É uma droga, eu não... Eu não poder ficar o tempo que eu quero apreciando o jogo, pelo menos não em vídeo. Se isso daqui fosse uma live stream, seria muito, muito diferente. Eu poderia, literalmente, ficar uma hora só andando por aí, interagindo com vocês no chat. Mas como não é uma live stream nem nada... Aqui, tava mais um ingrediente. Como não é uma live stream... Infelizmente, eu vou ter que fazer isso daqui em off, explorar a cidade em off e tudo mais. Eu quero coletar alguns Lucky Charms também. O pequeno chefe ainda precisa de nossa ajuda. Oh, bem, então, disse pro mini-chefe que ele poderia pedir oito ingredientes ao invés de nove. Afinal, é tudo comida... Tudo resto de comida. Então, pra que se importar com nove se eu já tenho oito, cara? Mas tudo bem, eu te ajudo. Se você fizer uma boa comida pra mim, cara, eu não posso realmente pegar. Ah, então vamos lá. Eu acabei de falar da minha supervisão de Falcão. E... Oh, tem ali um ali em cima, no outro prédio. Eu vi. Só deixa eu... É, esse daqui foi o que eu já chequei. Então, só pode ser esse daqui que tá faltando, né? Cara, por favor, respeitem a visão do Falcão. E aí, galera! Oh... Hey, nerd! Olet! Oh, Sora! Hold your phone up to the poster. K? There! You've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. You'll get on it, Sonic Scrooge? Of course, laddie! Provide a bit of entertainment, and then give folks a nice cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry, and eager to spend their money. Hehehehe. Uncle Scrooge. Hehehehe. Uncle Scrooge. Hehehehe. Hehehehe. Sure. But don't we have you guys to take care of him for us? You have to leave again? Mhm. It's your time! But we'll definitely be back. When you gonna slow down? Sorry, just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels, to be lost. But Donald and Goofy, Kairi, brought me back by wishing with all their hearts. Hmm. So, I was hoping the three of you would do the same, and wish for Roxas. What? That's it? Heh. That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence too. Heh. Thanks. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes. Just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Hmph. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Is the food ready yet? Huh? Hmm? He hasn't started? Huh? Whoa! Whoa! Hold on! Hey! Hey! Oh, no! Oh! Whoa! Would you... You're gonna make me cook? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ovo e tudo mais Eu juro pra vocês que eu não Eu só consegui fazer uma receita até agora Mas tudo bem Eu dei uma bela explorada pela cidade Eu não encontrei quem eu queria encontrar Então, eu vou deixar isso como um segredo E falar pra vocês quando eu encontrar essa pessoa Por hora, vamos para o nosso objetivo Que é sair de Twilight Town Eu estou desculpa que eu saí sem dizer adeus O Master Yensid te disse? Eu estou treinando para se tornar um Keyblade Como você É verdade Não mais esperando para você voltar De suas aventuras Eu quero sair e fazer minha parte para ajudar Merlin Usou sua magia para nos trazer para um lugar Onde o tempo não importa Nós podemos levar o tempo que precisamos Para completar nosso treinamento Ele é um exagerado Um exagerado Oh, e por nós Eu quero dizer eu e Li Ele é realmente desculpa por todos os problemas que ele causou Eu lhe disse que é tudo bem Mas ele não vai parar de me desculpar Eu vou admitir que eu estava um pouco Eu estou muito medo de ele Mas eu tenho que conhecê-lo melhor Tudo o que ele quer Tudo o que ele quer Era para ajudar a sua amiga E Honestamente, é difícil de não gostar Eu vou ter que ver Algumas que você nunca conhece E algumas que você tem E algumas que você tem Eles estão todos contando para você Eu não sei Não vai ser fácil Mas eu espero que você Seja feliz e alegre Sora que eu conheço Não tem um coração Não tem um coração que o seu sorriso não conseguiu Não tem um coração Ah, nada Desculpa Li O que? Eu sou A letra? Sim A letra? Tecnicamente, sim Mas eu não vou enviar É mais para mim Diga a Merlin Ele vai enviar para você Sim Mas é tudo bem Eu só gosto de falar com a Zora Mesmo se está no papel Ah, ok Oh Aqui Ice-cream? Sério? Sim Eu pedi a Merlin para pegar essas E Você sabe Você sabe Então, amanhã Você e eu E a Merlin Você está pronto? Claro Claro Não se desculpa Não se desculpa, Li Com licença Não se desculpa no canal Não se desculpa, só que você está Sim Sim Eu vou ir. Desculpe. Ok, mas parça de desculpas. Ok, em uma condição. O que? Me chamar Axel de agora. Entrou? Memorizado? Sim, ok, Axel. Entrou? 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 Obrigado.